Bom dia, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te proteja, que o Senhor faça com que a paz dEle esteja sobre a sua vida e que o Senhor te dê a paz. Aquela paz que excede todo entendimento, aquela paz que traz vida, que traz fé e que traz esperança. Deus, todos os dias estamos aqui nesse momento de oração, de intercessão pela sua vida. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí agora, deixe o seu like, o coraçãozinho para o YouTube enviar para mais pessoas. Também, se você desejar, deixe o seu nome para a gente orar por você. A Bíblia diz, já vou orar, mas Deus está queimando no meu coração essa palavra aqui. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É algo muito forte, a libertação de pessoas, principalmente pessoas viciadas. O que é o vício? É uma ação repetitiva, onde a pessoa vai sempre fazendo aquilo. Seja vício de jogos, vício de remédio, vício de bebida, cigarro, droga, cocaína, crack. A pessoa se torna dependente daquilo. E é algo que traz consequências terríveis. Consequências assustadoras. Uma pessoa que ela é viciada, ela pode pegar um telefone que custa 5 mil reais. E aquele telefone, ela troca por uma pedra de crack que custa 10 reais. Porque o que tem valor para ela é o vício. É a pedra de crack. E ela não mede esforços. E essas pessoas querem se libertar. Essas pessoas sonham em ficar livres do vício. Mas elas não conseguem, não têm força. Elas tentam, elas lutam. Mas elas não conseguem dar a volta por si. Por isso que elas ficam totalmente debilitadas. Solitárias, sofrendo. Por isso que elas ficam totalmente à mercê daquilo que o momento está fazendo na vida dela. Por isso que em Jesus nós conseguimos nos libertar. E em Jesus nós temos que buscar força para que isso aconteça. Não há outra saída. É só Jesus. Tem pessoas que já foram internadas 50 vezes na clínica de recuperação. E elas saem dali até que quando dá uma vontade, Satanás sopra o ouvido dela dizendo. É a última vez. E aquela última vez se torna uma eternidade novamente. A pessoa viciada sofre. Mas os familiares sofrem mais ainda. Eles são vítimas também. Mesmo que não mexem com a droga. Mesmo que não são viciados. Mas eles são vítimas do vício. A tranquilidade da mãe. A única segurança da mãe de um viciado. É quando ela vê o filho entrando para dentro de casa. Fora disso, quando uma serene de uma ambulância passa. Ela já acha que é uma tragédia. Quando alguém buzina na porta. Ela já acha que é uma tragédia. Ela não tem paz. Não tem tranquilidade. Porque ela sabe que a qualquer momento a notícia pode chegar. O seu filho morreu. Então, hoje a nossa oração é específica. Para as pessoas que você conhece da sua família. Que tem algum tipo de vício. Isso é algo tão forte. Que é o domínio de qualquer dependência química. Ou comportamental. Ele gera transtornos terríveis. É algo assustador. Também tem uma multidão de pessoas. Controladas pela pornografia. Usa o abusivo de remédio. Alcoa e outras dependências emocionais. Infelizmente. Só que eu vim aqui para te dizer. Que o vício tem cura. Seja ele qual for. Deus é capaz de te curar. Deus é poderoso para te curar. Deus tem poder. De colocar um ponto final. Deus tem poder de fazer com que. Essa pessoa que você conhece. Tenha nojo do vício. Nojo do cigarro. Nojo da bebida. Nojo. E só de você pensar nessa pessoa. Na hora que eu vou orar aqui. Pessoas vão começar a sentir ânsia de vômito. E onde essa pessoa estiver. Que você estiver intercedendo por ela. Ela também vai poder. Ser visitada por Deus. E sentir nojo. Ânsia de vômito. Dessa situação. Vamos orar? Eu quero orar. Por você. Pela sua família. E apresentar. Alguém que é viciado. Que você conhece. Apresente agora. É momento de oração. Grande Deus. E poderoso Pai. Deus de infinito amor. E de infinita misericórdia. O Senhor é o dono do tempo. O Senhor é o Deus do tempo. O Senhor nunca perdeu uma batalha. E eu oro agora. Clamando ao Senhor. Espírito de Deus. Produza. No coração. Desta pessoa. Que é viciada. Agora. Nojo pelo vício. Da mesma forma. Esse que intercede. Que ora por alguém. Que é viciado. Alcance essa pessoa. Através da intercessão profética. Agora. Que todo vício de cigarro. Bebida alcoólica. Cocaína. Maconha. Crack. Pornografia. Jogos de azar. Remédios. Que caia por terra. Agora. Em nome de Jesus. Traga libertação. Traga libertação meu Pai. Uma libertação de todo o mal. Quebra toda a maldição de vício. No meio desta família. E eu profetizo agora. A volta por cima. A virada. A restauração. Em nome do Pai. Em nome do Filho. Em nome do Espírito Santo de Deus. Amém Jesus. E graças a Deus. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Pegue o link desta oração. E encaminhe para mais pessoas. Para que elas sejam alcançadas também. Um abraço. Fique com Deus.